E hoje, 22 de setembro, foi dia do equinócio da primavera, momento em que dia e noite tem a mesma duração. No Monumento Marco Zero, o fenômeno foi acompanhado durante toda a manhã e a tarde, e visitantes puderam sentir de perto a sensação de ver o sol alinhado com o centro da terra. Pausa pra foto, porque hoje foi um dia especial. 22 de setembro, dia que marca o equinócio da primavera, momento em que o sol e a terra ficam pareados na linha do Equador. E adivinhem só quem tem o privilégio de acompanhar isso de perto. Não preciso nem dizer, né? Agora, 10h31 da manhã, é o momento exato em que o sol está alinhado com o centro da terra. Mas diferente do que muitos visitantes, admiradores e pessoas que aproveitam para acompanhar o equinócio da primavera imaginam, o fenômeno não é percebido olhando direto para a incidência solar. Ele é percebido por meio da sombra que é projetada no relógio solar. E o momento mais oportuno para observar a ocorrência desse fenômeno é pela tarde, quando vai estar alinhado com o relógio solar e vai cair sobre a linha imaginária do Equador, que marca o hemisfério norte e o hemisfério sul em latitude zero. Mas afinal, o que é o equinócio da primavera? O equinócio da primavera é o alinhamento do sol com o centro da terra. Exatamente agora, às 10h31, o sol vai estar alinhado com o centro da terra. E no hemisfério sul do planeta vai começar a primavera. No hemisfério norte começa o outono. Então é a mudança das estações. É o dia mais longo do ano, que é o significado do equinócio no latim. Fenômeno que influencia, inclusive, nas ações da natureza. Três dias antes, durante e três dias depois do equinócio é o período das maiores pororocas do Amapá. E olha só que curioso. Ao meio-dia, o sol estava incidindo exatamente no centro da terra. No relógio solar, na rosa dos ventos, não existe projeção de sombra para nenhum dos lados. Uma perfeição acompanhada de perto por turistas e pelos amapaenses. Mas qual a sensação, hein? Acho que é uma sensação de transição. Para mim, pessoalmente, que vou começar um novo emprego, acho que é bem simbólico isso. Eu acredito que traz essa esperança, essa mensagem de renovação. E agora eu estou tendo o momento de ver isso de perto, em loco. E eles estão aproveitando isso para ver, mesmo sem ter estudado isso, né? Ela tem três anos, mas já vai ter essa experiência em loco. Então, acho importante. E além da gente valorizar os espaços públicos da nossa cidade, né? E por conta da pandemia, o uso dos equipamentos de proteção individual foram obrigatórios e todo mundo atendeu a recomendação. E dessa vez, o monumento reduziu para 50% a quantidade de pessoas. Mas todos puderam sentir de perto a sensação de ver o sol brilhando sobre a linha imaginária do Equador. Cada coisa marcante que a gente tem, que a gente tem que valorizar cada vez mais. A gente tem que valorizar cada vez mais.